RenovaDF é uma dessas oportunidades que o Brasil está brindando a gente estrangeira, a pessoas mais velhas e a todos. Nos está brindando muitas oportunidades. Eu entro a Renova com o fim de capacitar mais para melhorar o meu ramo de trabalho, entendeu? E conseguir um melhor emprego para poder sustentar a minha família. A principal importância dessa qualificação de forma prática é para o aluno chegar no mercado de trabalho e saber o que está fazendo, não saber só na teoria, porque a junção da prática com a teoria leva o aluno a uma perfeição maior nas atividades envolvidas ali, quando ele estiver ali como futuro auxiliar de manutenção. A gente falou para mim que Renova era um curso que ajuda muito a gente com a qualidade de vida e para ter muito conhecimento. Eu quando vi no Instagram que estava a metrícula aberta, eu agarrei, eu me inscrevi e aguardei só três semanas que saiu da lista para ver meu nome e aqui estou. Quando eu vi meu nome na lista, eu fiquei muito feliz. Eu falei para o meu pai, falei para o meu esposo que fiquei em Renova e estava contente demais. O projeto tem uma face muito, que alcança muitas pessoas, né? E uma coisa muito legal do Renova é que ele não tem, não classifica pessoas para excluir, ele tende a incluir todas as pessoas. O projeto tem uma face muito legal do Renova é que ele não tem, 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 não